Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Já que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos ali Cassie, divulgações! Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não queria Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa vida A gente se perdeu e não se mudou Mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa vida A gente se perdeu e não se mudou Mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Eu vi a gente teve aqui pra ficar aqui Eu votaria e abararia Todos meus planos e céus assim Não funcionou porque fui eu quem não Eu sei, eu sei, eu sei Cassie, divulgações! Não funcionou porque fui eu quem não queria Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa vida A gente se perdeu e não se mudou Mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa vida A gente se perdeu e não se mudou Mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa vida A gente se perdeu e não se mudou Enquanto tudo apaixonada A gente se perdeu e não se mudou É porque eu sou saudade Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei O que é isso? A gente em outro estado Que era o cachorro Que é o que eu dou para o que eu Vai começar a brincadeira Vem olhar pro aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você 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 Eu não quero te meter, não quero replay, porra mais eu vou, minha xereca da minha ex Porra mais eu vou, minha xereca da minha ex Porra mais eu vou, minha xereca da minha ex Na vida eu vou, minha xereca da minha ex 鼻, sua voz Extreme Eu sou o meu filho Pega, pega, pega Pega, pega, pega Faz a duradinha Pô dentro da boquinha Faz a duradinha Pô dentro da boquinha Faz a duradinha Pô dentro da boquinha Faz a duradinha Olha pra mim já boca pego Quebra sentimento Põe o mesmo sabe o gosto do seu filho Pega, pega, pega Pega, 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 pega Cassie, divulgações Passa de mudadinha, pôde na boquinha Vai na jogatinha, pôde na boquinha Passa de mudadinha, pôde na boquinha Vai na jogatinha, pôde na boquinha Olha pra mim, joga o cabelo Quebra sentimento Vou interessar e sabe o gosto do seu brilho Olha pra mim, joga o cabelo Quebra sentimento Vou interessar e sabe o gosto do seu brilho Cassie, divulgações Cassie, divulgações Cassie, divulgações Passa de mudadinha, pôde na boquinha 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 Esprega, 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 vai pra Sulibia Quer-se divulgações Mas ela quer o desenvolvimento Puxa e ligado pra tal Ela calma no CAF Dos amigos safatão Ela calma no CAF É cara arco e rabitão Que a fica de prath a mão no chão É cara arco e rabitão Sai chega no pico Sai no pico Maria Fusil Sai chega no pico Sai no pico Maria Fusil Ela viu os amigos de prensa Ela não resistiu Ela viu os amigos de prensa Ela não resistiu Sai, chega no pico, saia no pico, Maria Fusil Sai, chega no pico, saia no pico, Maria Fusil Sai, chega no pico, saia no pico, Maria Fusil Que se divulgações Mas ela quer o desenvolvido, o xilica do patão Ela calma no caia, os amigos sapatão Ela calma no caia, os amigos sapatão Que ela fica de pata-mão no chão Caralho que ela grita, que ela fica de pata-mão no chão Caralho que o amistão Sai, chega no pico, saia no pico, Maria Fusil Sai, chega no pico, saia no pico, Maria Fusil Ela viu os amigos de peça, caralho que existiu Sai, chega no pico, saia no pico, Maria Fusil Sai, chega no pico, saia no pico, Maria Fusil Sai, chega no pico, saia no pico, Maria Fusil Quer-se divulgações Divulgada na viatura, mãe que tava no volante Beijei com tuas trocadas, bota louva com pagância O lugar te pega de jeito, vai te deixar cadeirante Com a troca rogada, dança a blocada da vida Luz de pé de alongada, chão da nutrida Fumaram mais um trinta, dança a blocada da vida Luz de pé de alongada, chão da nutrida Luz de pé de alongada, chão da nutrida Luz de pé de alongada, chão da nutrida Quer-se divulgações Dizulgada na viatura, mãe que tava no volante Beijei com tuas trocadas, bota louva com pagância O lugar te pega de jeito, vai te deixar cadeirante Com a troca rogada, dança a blocada da vida Luz de pé de alongada, chão da nutrida Fumaram mais um trinta, dança a blocada da vida Luz de pé de alongada, chão da nutrida Luz de pé de alongada, chão da nutrida Então cê liga, vou voltar a bandida Avisa que hoje é cololô lá na beira Luz de pé de alongada, chão da nutrida Faz o que você quiser, bandida Hoje eu disse cê toma doce, café com a pausa Acalmou o amor, o pão do amor chegou É caminho que vem, ela já pensou que era papo Foi para parar, agora eu fiz e o pão doce Chegou, sempre é o pise E agora tá, agora tá, agora tá A vontade de nós vamos compartilhar Tchau, obrigado Fumaram mais um trinta,歩 righteousness Tudo é revoado No paix na nat a outro lado Nós está pesado Mas nós estamos lidados Ele não de fativeiro É dante de você Valeu doce Eu disse cê toma Grato Mais um trinta, o place no ar Tudo é revoado Vamos a jornada Vamos ao outro lado Nós estamos pesados Nós estamos lidados Ele nem trementada Nós estamos pronto Luz de pé de alongada, chão da nutrida Por porte abada Quer ser divulgações? Dizem-se, o gol chegou, sempre ao 15 E agora acaba, a votada prosa uma boa parte Tchau, obrigado, fora do trabalho Se o gol é revoado, a faixa é nada Todo lado, o cara tá desalado Faz que a aglutado, tem grande velha Então eu sei o que eu vou É O gol é revoado, a faixa é nada Todo lado, o cara tá desalado Cortado em lato, e dentro de minha garota, eu não vou lá pro lado Que se divulgações E a festa diz que eu estou brigando com o coração É que eu costumo dizer se apaixonar por quem não presta E isso me estranha, passa os dias chorando no chão É que eu sou fraco, mas eu sempre caio nessa e ousada Então vai embora da minha vida, eu odeio a despedida Mas se resolver ficar, com medo é que não vai me abandonar Cassi, divulgações Eu não quero mais sofrer, não aguento uma dança difícil Será que o dia vai parar, porque eu odeio amar você Eu não quero mais sofrer, não aguento uma dança difícil Será que o dia vai parar, porque eu odeio amar você É, 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 é Eu não quero mais sofrer, não aguento uma dança difícil É, 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 é o meu, 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 meu Legenda por Sônia Ruberti Que se divulgações 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 Que se divulgações